Veja como os horários guardados pela cópia de segurança podem ser recuperados. Selecione Geral, Cópia de Segurança e Recuperar Horários do Computador. Indique o local no qual o horário foi armazenado. Vamos recuperar o horário guardado no pendrive. Clique no nome do arquivo e abrir. Serão mostrados os horários armazenados. Marque os que desejar e recuperar. Responda sim. O horário foi recuperado. Selecione Geral, Cópia de Segurança, Recuperar Horários da Internet. O Urânia buscará nos servidores os horários guardados anteriormente. Serão mostrados os horários armazenados no arquivo. Marque os que desejar e recuperar. Responda sim. O horário foi recuperado com sucesso. Para aumentar a segurança, o Urânia guarda os horários em determinados momentos. Selecione Geral, Cópia de Segurança, Recuperar Horários da Cópia Automática. Responda OK. Verifique pela data e hora se deseja recuperar algum deles e selecione-o. Serão mostrados os horários armazenados no arquivo. Marque os que desejar e recuperar. Responda sim. O horário foi recuperado. É possível adequar para a versão atual uma cópia de segurança gerada por uma versão anterior. Para isso, selecione Geral, Cópia de Segurança e Recuperar Horários de Versões Anteriores. Responda sim. E OK. Indique o local no qual a cópia de segurança foi armazenada pela versão anterior. Clique em OK. E OK novamente. Indique onde deseja guardar o arquivo com os horários. E um nome. Clique em Salvar. Os horários serão armazenados em um formato próprio para serem recuperados pela versão atual. E aí E aí E aí E aí E aí E aí